Desde os 11 anos eu queria ser um mártir Eu não tinha planos, tinha sonhos como Martin Queria ser grande, Bob Gandhi, Rosa Parks Espalhar ideias perigosas tipo Marques Não quis ser destaque da novela do Projac Queria ser big como Big e o Tchupac Jamais igual as Farc, só mais Joana Dark Rico, não, queria ser Chico Buac Tem que pensar mais em dinheiro, meu pai dizia Ser menos idealista, minha mãe falava Mesmo sabendo que esse sonho era utopia Era essa utopia que me alimentava E me fazia caminhar em prol de um bem maior E quanto mais eu caminhava o sol se fez maior Fiz o que podia pra transformar meu redor E a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia Me tornava um ser humano melhor Quero viver de utopia como os meus heróis Quero poder morrer um dia como os meus heróis E se não fosse a utopia que seria de nós Não haveria nem Mandela nem Du Bois Desde menino quando imagino meu destino Não vejo dinheiro, vejo primeiro Uma linda utopia, talvez a mesma que via esse dono brasileiro Antônio Conselheiro Eu acredito em sonhos e não em duendes Eu acredito em João Cândido, Zumbi e Chico Mendes Sem utopia, a vida não valia a pena não E a luta não passaria de encenação Irmão, dá pra calcular O que seria desse mundo sem Jesus ou Tereza de Calcutá Ainda que por vezes seja trágico o fim A humanidade precisa de gente assim Einstein, Darwin, Duchamp, Chaplin, Da Vinci Inspirações pra gerações seguintes Aristóteles, Platão, Copérnico, Galileu E por que não você e eu? E me fazia caminhar em prol de um bem maior E quanto mais eu caminhava o sol se fez maior Fiz o que podia pra transformar meu redor E a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia A cada dia eu penso, a cada dia eu passo A cada dia eu posso, a cada dia eu faço A cada dia eu venço, a cada dia A cada dia, a cada dia, a cada dia A cada dia me torno um ser humano melhor Quero viver de utopia como os meus heróis Quero poder morrer um dia como os meus heróis E se não fosse a utopia o que seria de nós? Não haveria nem Mandela nem Dubois A cada dia A cada dia, a cada dia, a cada dia A cada dia, a cada dia, a cada dia A cada dia